E aí pessoal, falando um pouco sobre o caso do Daniel Silveira, que é o deputado federal, foi preso dia 16 de fevereiro, terça-feira, se envolveu na maior enrascada aí, depois de pedir, falar do AI-5, que é aquele instrumento jurídico de repressão da época da ditadura, doíssimo, quem viveu aquilo não quer sequer ouvir falar sobre esse AI-5 e também pedir a destituição de ministro do STF. Depois disso, abriu-se um inquérito no próprio STF, é o 4781 lá do Distrito Federal, que está lá no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão em flagrante do deputado federal. Depois levou-se essa decisão que foi chamada monocrática de um só juiz, ministro, para o plenário e todos que estavam presentes disseram, mantenha a prisão do deputado federal. Beleza, a Constituição Federal diz que quando um deputado federal ou um senador da República recebe uma prisão em flagrante por crime inafiançável, quem decide se ele é preso, mas quem decide se ele continua preso ou não é a casa a qual ele pertence. Como o Daniel Silveira é deputado federal, quem decide se ele continua preso ou não é a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, senhoras e senhores, se reuniu e primeiro a CCFJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, analisou a prisão cautelada internada pelo STF e decidiu mantê-lo, mantê-la, referendada. Esse parecer da Comissão de Constituição e Justiça vai para o plenário da Câmara para que todos os mais de 500 deputados votem, dê a sua opinião. O Daniel Silveira, para sair livre da cadeia, precisava de 257 votos. Ele só obteve 130, porque 364 dos deputados presentes a essa sessão resolveram manter a prisão do colega Daniel Silveira. O que acontece agora? Imediatamente o novo presidente da Câmara enviou essa resolução, que é a número 20 barra 2021, a resolução que foi criada a partir dessa votação, a partir do parecer que foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e a partir, claro, da decisão do plenário da Câmara. Resolução número 20 barra 2021 enviou para, de novo, para o STF, dizendo, olha, nós resolvemos manter a prisão. Mas a deputada relatora fez um apelo nessa resolução número 20. A Comissão de Constituição e Justiça fez um apelo aos ministros do STF. O que ela está pedindo? Está pedindo que os ministros reexaminem essa possibilidade de manter ou não o deputado preso e, logicamente, apela para coisas que já existem no Código de Processo Penal, que podem, digamos assim, colocá-lo fora da prisão e mantê-lo, obviamente, dentro do processo, fazendo com que ele volte lá para responder, enfim. Onde é que está isso? Isso está no 310 do Código de Processo Penal. Aqui o Vade Meco. O que diz o 10 lá? Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, 1. Relaxar a prisão, se ela for ilegal. Nesse caso, os ministros, obviamente, não consideram que a prisão dele foi ilegal. Já está descartado isso aí. Mas, no 2, ele pode, sim, converter a prisão em flagrante, em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 ou, que é o que os deputados esperam, depois dessa reavaliação, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Para que ele responda, uma vez que o inquérito já está em andamento, os colegas deputados esperam que o Daniel, apesar de ser um cara super, você já viu nas redes sociais como é que ele age, como é que ele fala, empeita todo mundo, é fortão, mas eles esperam que ele se comporte depois dessa cadeia. A partir de agora, vamos todos nós continuar esperando desenrolar dessa história, que é bem única, não sei, não consigo lembrar de outro caso assim, em que um deputado federal vai parar na cadeia por pedir a destituição de ministro do SF. Uma boa lição para todos os deputados, principalmente para o Daniel Silveira, que tem aí alguns momentos, sim, em que ele extrapola, fala coisas que não deveria e, por isso, está pagando dessa forma. A gente continua acompanhando.